A CIDADE NO BRASIL O que você faz? Não funcionou. Ela não é um robô, Andy. É uma menina. Ou emoções de menina que são altamente imprevisíveis. Charlie! Ela tem que enterrar isso, deixar isso guardado. Nossa responsabilidade é preparar ela. Nossa responsabilidade é proteger ela. Charlie! Se pegarem ela, ela vai pra uma jaula. Charlie! Vão fazer testes nela pelo resto da vida. Vão tirá-la de nós. Se quem me pegar... Aconteceu uma coisa. Preciso que cuidem disso discretamente. Eu preciso dela. Viva. Ai, meu Deus. Sabe o que quer dizer? Viver fugindo? Homens maus estão atrás da gente. Trava ali. Eu odeio viver desse jeito! Você é especial, Charlie. Eu não sou especial. Eu sou um monstro! Charlie! Charlie! Quero ajudá-la. Você quer usá-la? Charlie! Não seja idiota. Cadê a mamãe? Tá sentindo isso? Solta ela antes que fique muito pior. Cadê a mamãe? Me diz agora! Ela é uma coisa única. Uma super heroína. Da vida real. Tem que aprender a usar isso. Não pode ser só uma reação. Tem que ser uma decisão. É a única maneira de poder controlar. Ela está se tornando uma mocinha. A gente não vai pra cadeia. E algum dia, em breve... Você vai mudar o mundo. Ela pode ser capaz de uma explosão nuclear. Corre, Charlie! De joelhos! Apenas com a força do pensamento. O mundo inteiro vai pro inferno. Promete que você nunca vai usar o seu dom pra ferir alguém. Só vou ferir quem é mal, prometo. Um fim, Mindy, olha. Não precisa ter medo. Por favor, eu posso te ajudar. Se me enganar, vai se queimar. Eu não quero machucar ninguém. Mas até que é bom. Tchau, Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto